Sameco apresenta Copa Norte de MMA 2021, dia 31 de julho, os campeões do Amazonas, Roraima e Tocantins vão se enfrentar em Manaus para decidir quem vai levar o cinturão de cada categoria, além de uma super luta. Adriano Martins e Carlão Silva, ao vivo a partir das 17 horas no Facebook da TV Norte Amazonas, Portal Norte de Notícias e às 19h30 na TV. Copa Norte de MMA 2021, a pulsa que vem do Norte. Realização Grupo Norte de Comunicação. E aí